Olá aluno, estamos começando o capítulo 3. Nesse capítulo vamos entender os conceitos para desenvolver o planejamento da auditoria. Esse planejamento é primordial para a execução e finalização do trabalho realizado pela auditor. Fique atento às atividades online e na apostila. É muito importante que você as faça no prazo correto e com isso evitar o acúmulo de tarefas. Lembre-se de que você tem à sua disposição a tutoria presencial e a distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!